Leonardo, Leonardo, a Caroline, a Alana, a Marisol e a Rosane. Vamos explicar os desenhos agora. O que você fez aqui, Leonardo? Falta para o bem alto. Esse daqui é um cavalo. Você ensina. Ah, e ali é um gol com a bola dentro. Muito bem. Rosane, o que você fez aqui? A bola é essa aqui. É. Que legal. E esse aqui é o cavalo. E esse aqui é você? Aqui é a rádio. A rádio. A rádio do cavalo. O que é isso aqui, Rosane? O que é isso aqui? Fala para o pro. Márvore aqui. Uma flor. Que vergonha. O que é isso aqui, Marisol? A flor. Alana, o que é isso aqui? Uma árvore. Uma árvore. Tá cheio de fruta? Aham. Tá. Aqui, Caroline, o que você fez? Mostra para o pro. E esse aqui? Ombro. 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 Ah, é dele? Ombro. 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 Muito bem. Vocês sabem cores? Sabe? Que cor é essa? Vermelha. Vermelha. E essa? Amarela. E essa? Verde. Marrom. E essa? Marrom. Marrom. Amarela. Qual desenho ficou mais grande? O seu? Deixa eu ver, mais grande. Qual desenho ficou mais grande? O cavalo. O cavalo. E essa árvore aqui, ela está no meio de que desenho? Olha, está no meio. Ela está aqui, né? E isso aqui é o quê? A flor. E isso aqui é? A flor também? É muito bem. Não, não, não! Vamos lá! Obrigado.